E nós vamos continuar falando sobre esse incêndio. A Camila Rodrigues está lá no local e acompanha o trabalho de rescaldo. Vamos para lá então para ver como é que está sendo esse trabalho. Camila, muito bom dia para você. Oi, Manu. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois esse trabalho operacional do Corpo de Bombeiros de rescaldo terminou na manhã de ontem mesmo. Agora o próximo passo também que é feito pelo Corpo de Bombeiros é a realização dessa perícia para saber as causas desse acidente e também para saber se o estabelecimento tinha alvará de funcionamento e qual foi toda essa circunstância que acabou culminando aí nesse incêndio. Nós temos imagens aí do momento em que o Corpo de Bombeiros foi acionado, foi acionado por vizinhos, né? Porque domingo toda essa loja, toda a região aqui de Ferro Velho estava fechada e os vizinhos então notaram a fumaça muito preta saindo pela janela aqui do escaninho e acionou a corporação. Sobre esse trabalho então do Corpo de Bombeiros, a gente conversa agora com o capitão Henrique Oliveira para saber como é que foi toda essa operação que durou aí umas três horas mais ou menos, né? Bom dia para o senhor, capitão, obrigado por atender a gente. Como é que foi? Vocês foram acionados e aí foi um trabalho, enquanto um fazia o rescaldo, os outros bombeiros faziam o resfriamento das lojas ao redor, né? Porque aqui tem muito material inflamável. Bom dia para o senhor. Bom dia. A socorrência sentou para nós por volta das sete horas da manhã para o nosso centro de operações. Rapidamente eles despacharam as viaturas. Com menos de dez minutos, nós tínhamos aqui três viaturas fazendo combate e com 20 minutos, sete dando apoio. Essa intervenção rápida ajudou a gente a proteger as lojas laterais fazendo resfriamento e quando a gente deparou com o incêndio, a intensidade das chamas estava muito alta. Tinha um mezanino que já tinha cedido por causa da carga de incêndio, ou seja, carga de incêndio é tudo aquilo que pode queimar. E nós gastamos aí 22 mil litros de água, porque é um material que queima muito em profundidade, a gente tem que usar bastante água, é assim mesmo que a gente pratica assim nas ocorrências. Com o tempo, o piso da loja cedeu, porque tem um porão nessas lojas aqui, onde tem mais material guardado, aumenta ainda mais a carga de incêndio, muita carga e material inflamável, né? Que a gente pôde perceber aqui. Então tentamos acesso pelo subsolo das lojas, foi atingido o subsolo de outra loja, inclusive. Pela ação da irradiação do calor. E essa loja aqui do lado, inclusive, né? Ou seja, foi atingida uma loja toda, completamente, o escaninho, a loja, o mezanino, né? E a loja aí, o porão. E o porão dessa outra loja também, o que dificultou até o trabalho de vocês. Sim, porque para acessar o porão não tinha escada, né? Era só um buraco, era um vão. E já estava queimando. Então é muito arriscado o bombeiro descer em meio às chamas. Então o trabalho que a gente procurou fazer foi acessar o porão da loja lateral, quebrar por baixo as paredes e acessar mais dois porões que estavam em chamas de duas lojas. E aí a gente, a partir do momento que a gente conseguiu esse acesso, a gente conseguiu debelar as chamas e usando bastante água para a gente ir esfriando, para não ter a reignição do incêndio desse. A dificuldade nossa, em lojas assim, é por causa do acúmulo de carga de incêndio. É bastante material queimando. Então esse foi o fator que a gente teve que usar bastante água e ficar muito tempo aqui no rescaldo. Agora o senhor estava falando nessa questão de materiais inflamáveis que tem aqui, né? Bancos, mano, tem muita coisa, né? Muito material plástico e tem motor também que aquece, que inclusive podia haver até explosão também. Durante o combate teve várias pequenas explosões, porque tem muito material, tamborzinho de combustível, de água, muito material plástico, então, incha e explode, né? A gente escutou isso aí praticamente o tempo inteiro. E agora o trabalho de vocês, então, aqui está encerrada essa parte operacional e agora entra, então, outro trabalho que é a investigação. É, para saber as causas, né, do que aconteceu, a situação e tudo, vai ser solicitada uma perícia, né? E aí sim, a gente pode definir, assim, foi aonde, o que causou, melhor. Mas o trabalho que nós fizemos nesse fim de semana foi de combater as chamas e proteger praticamente as edificações aqui, porque uma alta carga de incêndio em todas as lojas laterais aqui poderia ter tido um dano bem maior. E aqui, Manu, as lojas são bem coladinhas uma na outra e o que me chamou a atenção também, que o capitão estava me contando, é que o piso aqui tem uma parte de isopor, ou seja, outro material que faz com que essa chama se propague bastante rápido. Sim, o porão por baixo, ele é na parte de cima, por baixo do piso, né? Ele é todo coberto de isopor, estava, pelo menos na loja que a gente viu, material bastante inflamável e foi o que ajudou a aquecer e propagar bastante as chamas. Agora, a gente ainda não tem o resultado da perícia para saber as causas, mas o que se sabe é que o incêndio teria começado, então, no porão dessa loja. Aparentemente, sim, porque as chamas estavam concentradas bem no fundo e o acesso ao porão é justamente no fundo, né? E as chamas altas, né? Tinha um pouco de chama que estava saindo do porão e já pegando os materiais que estavam por fora. Agora, uma das coisas também que ajudou o trabalho de vocês foi que todo o pessoal aqui em volta atuou também, né? Retirando os materiais das lojas vizinhas, até os próprios lojistas vieram retirar com medo realmente dessas chamas se propagarem e atingirem ainda mais lojas. A preocupação deles procede porque todo o material que eles retiraram aqui é estofada, é plástico, é almofada, é peça. Então, se esse fogo se alastra, provavelmente ia atingir e é bem rápido a propagação das chamas. Mas até o momento da gente chegar, eles conseguiram tirar. Depois a gente isola, a gente conseguiu fazer a proteção, resfriamento, aí a gente terminou a ocorrência e eles puderam guardar tudo. Quantos bombeiros atuaram aqui? 22 bombeiros. Obrigada, então, pela sua participação. Parabéns aí à corporação. É isso, Manu. Agora é o trabalho de investigação, de perícia, para saber quais foram as causas, as circunstâncias desse incêndio. Manu, infelizmente, ninguém ficou ferido. O mais importante de tudo, né, Camila? Sem dúvida alguma. Obrigada pela participação. Obrigada, Capitão, também, pelos esclarecimentos.